Música 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 Ai que linda Que vós fui esta Que eu ouvi cantar agora Ai que linda Que vós fui esta Que eu ouvi cantar agora Parece luz ajo do céu Música Música Ai que parece luz ajo do céu Cante para Nossa Senhora Música Minha mãe me foi chamar Meu pai daí Tome na rua Não sei que raiva era a sua Minha mãe me foi chamar Vem cá filho da miséria Que teu pai não considera Que me custaste a criar Vem cá filho da miséria Que teu pai não considera Que me custaste a criar Que me custaste a criar Que me custaste a criar Que o pai não considera Que me custaste a criar Que me custaste a criar Quebra só um pote, quebra para mim, deixe passar a senhora, oh senhor, e quebra para fora, quebra para a senhora para a direita, quebra para a senhora, oh senhor, e quebra para melhor、 quebra para a senhora, oh senhor, e quebra para a senhora para a senhora, Olha como é tão bem que fica, tantos pares do terreiro, a baila-reixa bonita. Tanto os pares do terreiro, a baila-reixa bonita. Olha como é tão bem que fica, tantos pares do terreiro, a baila-reixa bonita. Uma voltinha para a direita. Para o meio do sertinho. Vai na fase de cavalhar. Quebra só um pouco, Luís. Quebra só um pouco, Luís. Quebra só um pouco, Luís. Controlar a coisa esquerda. Passe-me a pegar o bar. Vai para o meio do sertinho. Vai para o meio do sertinho. Vai para o meio do sertinho. Uma voltinha para a direita. Vai para as persas de cavalhar aqui. Cabele só um ponto. Cabele só um ponto. Cabele só um meio doente, deixa-me a ser a senhora. Alça-se aí, cabele fora. Cabele só um hora do que o que é. Outro lado é com isto. O outro lado é com isto. Para o meio do sertinho. Outra espada, senhora. Para o meio do sertinho. A voltinha é parte, é isso? A gente vai ficar mais lá dentro do mundo. Música 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 A trânsidade! Não vai nunca ir no rio, vai que a tua sia, mas te que te ensino, não vai me ensino, não vai me. Mas te que te ensino, não vai me ensino, não vai me. Mas te que te ensino, não vai me ensino, não vai me. Música Legenda por Sônia Ruberti